Eu dei uma passadinha aqui agora para te deixar uma mensagem no fundo do meu coração. É hora de receber o ano novo com alegria e esperança no coração. De deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer desta virada de ano um recomeço de tudo o que é bom. O renovar de sentimentos positivos e o renascer de velhos sonhos. Desejo muita felicidade para você e sua família este ano. Que sejam 365 dias de realizações, sucesso e muita prosperidade. Feliz 2021. Feliz ano novo. Gratidão sempre. Um beijo no seu coração de Aldemir Borges.